E atenção agora, duas mulheres e três homens foram presos por estelionato eletrônico. A vítima transferiu para a quadrilha uma quantia bem elevada de dinheiro, né? Quem vai contar e trazer mais detalhes pra gente aqui é o delegado Paulo Ludovico, que vai trazer as informações. Dr. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Aloares. Boa tarde, telespectadores. Qual foi o valor do prejuízo para as vítimas? Inicialmente, Aloares foi feito prejuízo de 84 mil reais, mas integrantes do grupo criminoso também tentou aplicar um golpe nela de 39 mil reais no dia 28 agora. Como é que se deu esse golpe? Foi através de qual dos golpes? É aquele famigerado golpe do novo número, Aloares. A gente não cansa de explicar para a população e é importante fazer esse relato que um cidadão se passando por o filho da vítima, no caso a idosa, solicitou a realização de cinco transferências nos dias 24 e dia 25. E o total do montante é de 84 mil reais. E aí, no dia 28, solicitou novamente uma transferência de 39 mil reais, mas os policiais civis da segunda delegacia de Jatai entrou em contato aqui com os policiais do grupo de repressão a estelionato e outras fraudes da DEC, informou que isso aconteceu, passou para nós as declarações da vítima e nós conseguimos identificar que o pessoal residiria, os beneficiários residiriam aqui em Goiânia e Aparecida. A partir daí foram feitas diligências e culminou na prisão dessas cinco pessoas. Agora, foi via PITs, delegado, que fizeram? Exatamente. Eles solicitam essas transferências via PITs, que é um meio muito rápido de fazer essas transações, mas o meio seguro, Lars. É importante a gente falar que é o meio seguro. O importante é que a vítima, que ela fique atenta, não faça essa transferência sem checar para quem está recebendo esses valores, entrar em contato para certificar-se, de fato, aquele parente, aquele amigo e não fazer essa transferência imediata. Mas caso faça, que entre em contato imediatamente com o banco e também com a polícia. Delegado, vou olhar um outro lado. Não está passando da hora dos bancos criarem mecanismos, por exemplo, se eu quero transferir 10 mil, 50 mil, o banco ligar para a gente para confirmar se aquilo é verdade. 500 reais não, 500 reais, 200 reais, 100 reais não. Faz parte da negociação do dia a dia, né? Mas esses valores maiores, não está passando da hora do banco também fazer a parte dele? Valores, com a criação do Pix, essa ferramenta, como eu disse, segura, uma ferramenta importante, existem dois mecanismos também, que quando o cidadão faz essa transferência aí e já sabe que se trata de um golpe, para entrar em contato com a agência bancária, justamente para tentar reaver esse valor e tentar bloquear esse valor. Mas é importante que seja feito de forma rápida, por quê? Como é automático, o dinheiro, a partir do momento que já faz essa transferência, o dinheiro já vai para outra conta, a partir do momento que entra em contato com a instituição financeira, às vezes consegue bloquear esse valor. O grande problema é que o grupo criminoso, já ciente disso, acaba espraiando esse montante, acaba fazendo várias outras transferências que vão para outros asseclas, outros integrantes do grupo criminoso. Mas, apesar disso, dessa dificuldade, nós conseguimos intensificar o combate a esse tipo de crime e prender os envolvidos, esses suspeitos de integrarem a associação criminosa, não só aqueles que receberam esses valores, mas também os cotadores de conta. Então, é muito importante o cidadão ali que, ah, eu vou emprestar minha conta, eu vou fornecer meus dados bancários, acreditando que não vai dar nada, que a gente ouve muito ali na delegacia e no momento de fazer o interrogatório. Nós, no ano passado, fizemos 124 prisões estelionatários, e agora nós já estamos em mais quase 20 prisões. Então, é muito importante que aquele cidadão, ah, eu vou só emprestar a minha conta, acreditando que não vai dar nada, preso, pode responder ele para o estelionato eletrônico, que vai de 4 a 8 anos de reclusão, associação criminosa de 1 a 3 anos, e contra a idosa, existe um aumento de pena ainda de 1 terço, e no caso, pode até pegar o crime de lavagem de capitais. Aí vai mais 10 anos de reclusão. Qual o papel desse grupo que foi preso por vocês? Ali, nós conseguimos identificar suspeitos de serem os beneficiários, que nós falamos que é o do piso da cadeia criminosa, e também um computador de conta. Claro que as investigações agora vão continuar, para nós identificarmos possíveis outros integrantes, e principalmente aquele que entra em contato com a vítima. No ano passado, nós conseguimos, em algumas investigações, prender algumas pessoas que entravam em contato direto com a vítima, mas o mais importante é que a gente quer deixar aí para o cidadão. Não fazer transferência, entrar em contato com a pessoa que está solicitando dinheiro, e para aquele cidadão ainda que ousa tentar desafiar a polícia, que vai emprestar a conta, vai fornecer seus dados bancários, a gente está de olho. Delegado, se tratam de várias quadrilhas diferentes, ou tem, assim, um grupo mais organizado, que acaba cooptando vários criminosos? Olha, Luários, no ano passado, nós identificamos vários grupos. O que a gente percebeu é que eles têm uma atuação bem diversificada, inclusive com vítimas de cidades ou estados distintos. Então, se o criminoso está em Goiás, ou em Goiânia, ele tenta atuar contra uma vítima de outra cidade, ou até de outro estado, acreditando que isso vai dificultar a atuação da polícia. Contudo, como vocês podem perceber aí, cinco pessoas foram presas. É claro, a gente conta agora com a Rede Nacional de Comunicação, que a partir do momento que a gente sabe desse que o crime aconteceu, a gente já age imediatamente. Agora, diante dali dos dados da conta e tudo mais, tem sido fácil chegar até essas pessoas ou o judiciário tem criado alguma situação que dificulta? Com o constante crescimento do estelionato, o judiciário também está atento a isso. E, claro, que nós, aqui da Polícia Civil, a gente pleiteia as cautelares. Inclusive, quando a gente não consegue uma prisão do estelionatário, a gente consegue a constrição de bens. Esse trabalho é muito importante com o bloqueio de contas bancárias, o sequestro de bens, seja feito, seja numerário existente em contas, para a gente ressarcir ali o prejuízo que a vítima suportou. Para a gente encerrar, delegado, é como o senhor já falou, né? Nós já falamos milhares de vezes o alerta. Gente, pelo amor de Deus. Não faça. Recebeu ali. Mãe, eu mudei de número. Pai, eu mudei de número. Irmão, eu mudei de número. Então, pega o número antigo que você tem, o número verdadeiro que você tem, e liga para a pessoa. Não faça nenhuma, nenhuma transferência. Delegado, mais uma vez, eu queria que o senhor reforçasse esse alerta para as pessoas não caírem mais nesse golpe que é tão simples depois que acontece, as pessoas ficam até com vergonha de como é que acabaram sendo vítimas. Perfeito, Luários. O seu alerta é o imprescindível. E claro, uma outra dica é que o cidadão ali, a pretensa vítima, ela entra em contato com aquele ente querido, com o parente, pelo telefone antigo, mas pelo telefone à linha convencional, e não por esses aplicativos aí de internet, de mensageria ou de WhatsApp, que seja, que entre em contato com a linha telefônica que possui. Muitas vezes a gente acaba na pressa, ligando só por esses aplicativos de mensageria, tentando aplicar, só mandar mensagem, mas é muito importante ouvir a voz ali do seu ente, que ele fala de fato, perguntar se ele está precisando ali de um auxílio. E claro, caso tenha sido vítima, não deixem de registrar a ocorrência, seja na delegacia virtual ou na delegacia mais próxima, e também entrar em contato com o banco. Uma outra, uma última informação aqui, delegado, eu tinha visto um levantamento há algum tempo, de que a maioria dessas transferências acontecem em horário que o banco está fechado, é isso? Existe, claro, essa possibilidade, mas os golpistas, eles acreditam que isso vai ficar impune, porém, a gente tem a delegacia virtual, que ela é 24 horas, existem as centrais de flagrantes, que também podem ser comunicadas, e claro, eles acreditam que nesses horários fora de expediente, o cidadão não vai tentar ali falar com o banco, mas por isso que fica o recado de entrar sempre em contato com o ente querido. O primeiro passo é esse. E claro, depois de ter sido vítima, procurar imediatamente o banco e, posteriormente, a polícia. Eu queria agradecer, delegado Paulo Duvico, da DEIC, e queria pedir para você, filho, neto, filha, genro, nora, faz o seguinte, vai lá no grupo de sua família, onde tem idoso, principalmente o idoso, que é a maior vítima desse tipo de golpe, e escreve lá, se alguém mandar pedindo dinheiro, qualquer quantia, em nome da gente, não faça depósito, enquanto não falar com a gente pelo telefone, enquanto não ouvir a nossa voz. Converse com os idosos, porque os idosos, às vezes, não tem aquela maldade, que a gente deveria ter, aquela coisa toda. Maldade no sentido de expertise, né? Não tem aquela expertise de não cair nesse golpe. Então, converse com os idosos. Mãe, se alguém ligar para o senhor pedindo dinheiro, falando que a gente, não deposite. Procure a gente, converse com os idosos aí. Doutor Paulo, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. A Polícia Civil que agradece, está sempre à disposição, Luares. Obrigado, viu?